Na contemplação do Terço Maria Passa na Frente, encontramos uma profunda fonte de inspiração e fé. Este Terço é um testemunho de devoção e confiança na Mãe de Deus, um lembrete da sua presença constante e poderosa intercessão em nossas vidas. Ao meditar cada mistério, somos convidados a refletir sobre o papel de Maria como líder e guia, uma presença tranquilizadora nos momentos de incerteza e desafio. O primeiro mistério reflete sobre a anunciação, onde Maria, com sua resposta humilde e confiante, faça-se em mim segundo a tua palavra, exemplifica a fé inabalável e a prontidão em seguir o plano de Deus. Este mistério nos encoraja a aceitar os chamados de Deus em nossas vidas com igual confiança e humildade, reconhecendo que, sob a orientação de Maria, somos capazes de superar nossas incertezas e medos. O segundo mistério nos leva à visitação, onde Maria, cheia do Espírito Santo, proclama o Magnificat, um cântico de louvor e gratidão a Deus. Este mistério ressalta a importância da gratidão e da alegria em Deus, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras. A presença de Maria nesse episódio nos mostra que, quando permitimos que ela passe à frente, nossa jornada se torna uma jornada de louvor e ação de graças. No terceiro mistério, contemplamos o nascimento de Jesus, um evento que mudou o curso da história. Maria, neste mistério, é a mãe que acolhe o Salvador em um mundo que necessita desesperadamente de salvação. Aqui, somos lembrados de que, ao permitir que Maria passe na frente, acolhemos Jesus em nossos corações e vidas, abrindo espaço para a transformação e a renovação espiritual. O quarto mistério nos leva às bodas de Caná, onde Maria, ao dizer, fazei tudo o que ele vos disser, revela seu papel como mediadora. Este mistério destaca a importância da obediência à vontade de Deus e a confiança na intercessão de Maria. Ela não apenas passa à frente para guiar, mas também para interceder e assegurar que as bênçãos de Deus fluam em nossas vidas. O quinto mistério contempla a crucificação e morte de Jesus, um momento de imenso sofrimento, mas também de profunda fé e esperança. Maria, nos pés da cruz, permanece firme, sustentada pela fé. Este mistério nos ensina sobre a resiliência e a força que encontramos na fé, especialmente nos momentos mais sombrios. Maria, passando à frente, nos mostra como suportar a dor e o sofrimento com graça e fé. Além destes mistérios, o Terço Maria Passa na Frente nos convida a refletir sobre as nossas lutas pessoais, entregando-as à Maria. Em cada Ave Maria pedimos que ela passe à frente, abrindo caminhos e desfazendo as amarras de nossos problemas e preocupações, trazendo luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Este Terço é também um lembrete da maternidade universal de Maria. Assim como ela cuidou de Jesus, ela cuida de cada um de nós, seus filhos espirituais. Pedir que Maria passe na frente é reconhecer sua capacidade de nos guiar, proteger e interceder por nós perante seu Filho, Jesus Cristo. A Ave Maria, símbolo de graça e intercessão. A cada repetição, reconhecemos o poder da fé e a influência celestial de Maria em nossas vidas. Ela, cheia de graça e escolhida por Deus, torna-se um farol de esperança e um guia para os fiéis. Em cada oração pedimos sua intercessão, lembrando-nos de que, através dela, aproximamos-nos mais de Cristo. Refletimos sobre a jornada de Maria e José a Belém, um momento de fé e confiança inabalável. Este trajeto, embora cheio de desafios, foi percorrido com a certeza da presença de Deus. Aqui, vemos Maria como um exemplo de fé ativa, enfrentando adversidades com coragem e serenidade, ensinando-nos a confiar na providência divina, mesmo nas situações mais difíceis. Contemplamos a apresentação de Jesus no templo, onde Simeão profetiza sobre Jesus e a dor que Maria enfrentaria, visto em Lucas 2, versículo 35. Este mistério nos lembra da conexão íntima de Maria com o sofrimento de Cristo. E, como ela, também nós somos chamados a unir nossas próprias dores e alegrias ao sacrifício redentor de Jesus. Meditamos sobre o encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário. Neste momento de dor extrema, Maria permaneceu firme e perto de seu Filho. Ela é o exemplo de força e fé, mesmo diante das mais duras provações. Esta passagem nos inspira a carregar nossas cruzes com dignidade e fé, sabendo que Maria caminha conosco. Refletimos sobre o Pentecostes, quando Maria, junto a apóstolos, recebeu o Espírito Santo, Atos 2, 1, 4. Este evento marca o nascimento da Igreja e a continuação da missão de Cristo na Terra. Maria, presente nesse momento crucial, nos mostra como ser receptivos ao Espírito Santo, permitindo que Ele nos guie e fortaleça em nossa missão como cristãos. Contemplamos a Assunção de Maria quando ela foi levada ao céu em corpo e alma. Este mistério celebra a união completa de Maria com Deus, um destino que todos esperamos alcançar. Ao meditar sobre a Assunção, somos lembrados da nossa vocação final à santidade e à união eterna com Deus. O Terço Maria Passa na Frente é uma jornada de transformação pessoal. Cada oração, cada mistério é um passo em direção a uma maior conformidade com a vontade de Deus. Com Maria à frente, somos chamados a uma fé mais profunda, a uma confiança mais firme e a uma entrega mais completa à providência divina, encontrando nela um exemplo perfeito de fé, obediência e amor incondicional. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Professor Semusa, nossa crença reside em Deus, o Supremo Arquiteto do Universo e da Terra, e em Jesus Cristo, seu Filho Unigênito, nosso Salvador, gerado pela virtude do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria. Sob o olhar de Pôncio Pilatos, ele foi martirizado, falecido e enterrado, desceu ao reino dos falecidos e ressurgiu no terceiro dia. Acendeu para os céus e repousa a mão direita do Pai, o Todo-Poderoso, de onde virá julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Igreja Católica Universal, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição corporal e na vida perpétua. Amém. Pai nosso que residis nos céus, que vosso nome seja reverenciado. Venha o vosso reino e que vossa vontade seja realizada na terra como no céu. Concedei-nos hoje o nosso sustento diário. Perdoai nossas transgressões assim como perdoamos aqueles que nos transgridem. E não nos deixei sucumbir à tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, repleta de divina graça, o Senhor é contigo. Abençoada sois vós entre todas as mulheres e abençoado é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, intercedei por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no início, agora e eternamente. Maria, no momento apropriado, suplicou a Jesus que, embora não fosse a hora designada, atendeu ao pedido. A primeira maravilha se desdobrou, com a Mãe guiando os filhos, que são abrigados e seguem seus rastros. Ela acolhe todos os seus filhos sob sua guarda. Ó Maria, Mãe de misericórdia e guia celestial, hoje nos reunimos diante de ti, com corações cheios de fé e devoção, para rezar o Terço, confiando em tua poderosa intercessão. Maria, tu que passas à frente de nossas vidas, com teu manto protetor e amor materno, escuta nossas preces e súplicas neste momento. À medida que recitamos cada Ave Maria, pedimos que estejais conosco em nossas jornadas espirituais, iluminando nosso caminho com tua luz divina. Maria, Rainha do céu e da terra, ajuda-nos a meditar nos mistérios da vida de teu Filho, Jesus, e a viver de acordo com seus ensinamentos e exemplo. Neste Terço, oferecemos a ti nossas preocupações, nossas alegrias e tristezas, nossos anseios mais profundos. Colocamos-los em tuas mãos amorosas, confiando em tua intercessão. Maria, Mãe de toda a humanidade, rogamos por tua proteção e guia em nossas vidas, para que possamos seguir teu exemplo de humildade e amor a Deus. Que tua presença suave e consoladora nos envolva agora e sempre, fortalecendo nossa fé e nos conduza à união eterna com teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Maria, passa na frente e vai abrindo estradas e caminhos, abrindo portas e portões, abrindo casas e corações. A Mãe indo na frente, os filhos estão e seguem seus passos. Ela leva todos os seus filhos sob sua proteção. Maria, passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Mãe, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai, Mãe, vai acalmando, serenando e amansando corações. Vai acabando com o ódio e rancores, mágoas e maldições. Vai terminando com dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando teus filhos da perdição. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Ajuda e protege a todos teus filhos. Maria, tu és a mãe e também a porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que ficou decepcionado depois de ter chamado ou invocado por ti. Só tu, com o poder de teu filho, podes resolver as coisas difíceis e impossíveis. Amém. Oração final. Maria, passa na minha frente neste momento em que não vejo nada, quando parece não haver luz no fundo do túnel, no momento da dúvida, do medo, na hora de tomar a decisão certa e principalmente agora que tudo parece estar contrário a mim. Maria, passa na frente e cuida das dificuldades que vou precisar enfrentar e de tudo que não está ao meu alcance para ver e resolver. Mãe querida, tu tens poder para isso. Maria, passa na frente quando falo com meus filhos, quando me dirijo a minha ao meu esposa, ou quando vou para o trabalho e quando conduzo o meu carro. Ó minha Santa Mãe, defenda-me, protege-me e cuida de mim. Mãe, passa na frente, toca e aquece com teu amor materno todos os corações endurecidos que eu vou encontrar no meu caminho, pois tu és o astro que anuncia o sol e contigo ninguém fica sem sentir o teu calor. Obrigada, minha mãe amada e sem a qual não haveria vitória. Maria, coragem invencível dos atletas de Cristo, coluna de fogo que nos conduz na noite. A aurora da boa nova passa hoje e sempre na minha frente. Amém. A aurora da boa volta hoje e sempre na minha frente.